Queda de Roma, queda de Constantinopla Renascimento, basílicas modernas Infecção da terra, inquisição dogma Sou um herege, para o ignorante sou um nerd Não tenho honra de nerd Minha honra é o que me reflete Código 283, código 283 Samurabi, olho por olho Homens são cachorros com osso, querendo outro osso Não aguento, chapo Quando vejo a hipocrisia desses fedelhos Não vai ter pra defender vocês, chapo Lindo colorado E sigo revolucionando, destruindo reinos Me revoltei contra as grades Uma agulha no palheiro Revolta dos alfaiates Tenho que relaxar por favor Me traz um paieiro, nego negada Delta da savana sucumbindo Sua estrutura te plantando o mantra Avança, mas com uma circunstância Substância na minha mente que me despertam lembranças Vixe, fui barrado na porta do paraíso Vixe, tô sendo vigiado pelo anjo caído Vixe, vixe, vixe Vixe, vixe, vixe Nick Norton Reunião dos mortos, pique e próton No núcleo dos corpos O tempo me lembra, momento Um A cena seguindo meus olhos Meus tecidos nervosos em flip flop Vasos sanguíneos repletos de THC Eu tava pensando no meu TCC Sobreviver sobre sede Não apenas queretei Nem que seja apenas um Que incorpore em minha alma Será por esse um Que eu me expressarei com honra Seis pegas, seis leis, seis regras Regatas, utensílios, bastões na sala Jogaram a praga na minha visão E agora tô tipo olha com catarata Código 283 Código 283 Samurabi Olho por olho Homens são cachorros com osso Querendo outro osso Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri